O telefone continua gritando Enquanto eu penso no que ainda tenho que fazer essa noite E as secretárias a me assediar Baby, como estou atarefado Fale-me de mim essa noite Fale-me de mim essa noite E a área de ruptura aqui também existe E eu fosse êxtase até o sol raiar Será que o ser humano é ser infiltrado? Consegue sempre manter sua essência? Me pergunte então O amor é lindo quando entendido E melhor ainda quando curtido Fale-me de mim essa noite Fale-me de mim essa noite Não me perde, curta o seu trabalho Dizem uma só palavra que eu ouvirei Um homem da companhia de discos Fica bravo com o homem do átomo Qual é bom de rir um pôr? O biciclete e o arroz estão prontos E um de nós vai ter que abrir a cuca Fale-me de mim essa noite Fale-me de mim essa noite Falem infinita noite Falem infinita noite